Lá, lá, lá. Todo mundo vai ter a chance de se tornar um astro lá no concurso de canto. Esse palco vai pegar fogo com poder do porquitio. Então, a Ash foi amor à primeira vista. Eu vi ela, primeiro que ela é muito fofa, porque ela é um pouco espinha cheia de estilo, toda roqueirinha, sabe? Combina esse cabelinho todo espetado com a roupa toda rock. Então, a Ash, ela tem um tom irônico de falar as coisas também. Ela tem um humor meio debochado. Típico de adolescente, que é muito divertido. Ao mesmo tempo, ela é muito doce. Ela é uma pessoa muito do bem. Uma porquinha. Uma porquinha muito do bem. Caraca, você conseguiu entrar no meu cérebro minúsculo de adolescente, cara. Bem-vindo ao show. Legal pra gente. Não, não. Você não. Eu sou a Caruela. Foi uma honra pra mim fazer essa música, até porque essa música é uma música autoral da Ash, que tem tudo a ver com a história dela. A música é onde ela descobre a liberdade dela de se expressar, de ser, de fazer. Então, é uma música que tem uma mensagem muito legal e uma responsabilidade cantar uma música dessa. Enfim, o Jay Scarlett, o Hanson e vários artistas do mundo inteiro cantam. E eu fiquei muito feliz. Liberdade é pra mim, pra mim, pra mim. Sou livre, enfim. Ela nem é tão boa. É, caidaça. O público deve estar pela Ash. Tipo, vote, hashtag vote Ash. Porque eu sou muito fã da Ash, mas eu acho que ela merece pelo processo que ela passa pra chegar onde ela chegou. Eu acho que é lindo. Só aplaudir essa vitória dela de conseguir se desprender e se libertar de tudo isso, já é uma grande vitória. Então, eu sempre vou fazer campanha pra Ash. Sim, quem canta seus males espanta. Por que vocês não estão ensaiando? Acabou. Eles me acham um tremendo egomaníaco. Eu nem sei o que isso significa. Vem cá. 22 de dezembro nos cinemas.